Olá, bom dia, queridos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Que Deus seja o socorro e o refúgio para vocês em qualquer adversidade. Eu sou a Vanusa do canal Diversidade Vanusa Pinto, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero falar dos Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O tema. Eu te convido hoje, mulher, homem de Deus, para meditarmos nos Salmos 46, que nos lembra que é o nosso refúgio e fortaleza dos Salmos, dos cânticos, da oração dirigida a Deus, que expressa a verdade sobre Deus. E nos ajuda a nos expressarmos diante dEle. Esse Salmo é um canso do Filho de Coré, adaptado para alamote, ou seja, era tocado com instrumentos sopranos ou agudos, provavelmente com a intenção de ser sempre lembrado, já que as suas melodias eram harmoniosas aos ouvidos. Dessa forma, sempre que lemos a Bíblia, a palavra, sei lá, ou algumas traduções, a palavra interlúdio, isso quer nos dizer que há uma pausa. Devido às três pausas, sabemos que esse Salmo possui três versos. Os atributos de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua bravesa. Salmos 46, 1, 3. Desse modo, dos versículos 1 a 3, o salmista começa falando sobre quem é Deus, é para mim e para você, para nós. E perceba que ele vai falar sobre o atributo de Deus, antes mesmo de descrever os problemas que nós tememos, que vem sobre nós. O salmista declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele está disponível e presente em qualquer situação. Aliás, o autor não está negando as dificuldades, a realidade da angústia da vida, como vemos nos versículos seguintes. Ele vai falar dos montes representados, dos fundamentos da vida, falando que Deus é muito mais estável que os montes, os fundamentos mais estáveis da vida. Na leitura de Hebreus, nada é mais imóvel que os montes. Veja bem a importância da compreensão dos atributos divinos. Para os elitas que enfrentavam a ameaça dos exércitos estrangeiros, continuamente, essa é uma declaração bem ousada. Deus está acima das circunstâncias da vida. Por consequente, ele vai falar do mar que para os hebreus era algo temível por eles. Eita glória, aleluia, aleluia. O mar representava o mal e retratava os mistérios e compreendidos na visão antiga. Então, no novo, o salmista não está negando a presença do mal, da dificuldade, mas está dizendo que mesmo que o mal esteja presente no mundo, Deus é a minha segurança e a tua segurança. Ele usa até o extremo. Ainda que a terra se mude para isso acontecer, catástrofe, precisa acontecer, certo? Mas o salmista afirma, não temeremos de fato nossos esforços de certeza que continuemos no caminhar de nossas vidas, não são nada, a nossa segurança está em Deus, Deus está acima de toda circunstância, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O profeta Jeremias já havia demonstrado ser Deus, quem controla até mesmo o mar, ou seja, males, mais temíveis pelos homens, devemos temer apenas Deus. Acaso você não teme? Pergunta o Senhor. Não tremo diante da minha presença? Porque fui eu que fiz a areia, o limite do mar, um decreto eterno e ele não pode ultrapassar, ainda que as ondas se levantem, não poderão prevalecer, ainda que as rujos não poderão ultrapassar, Jeremias 5, 22. E ele diz que Deus é o nosso verdadeiro refúgio e fortaleza. Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará o romper da manhã. Os gentios se abrevestem, os montes se removem e levantam a sua voz e a terra se derreteu. Salmos 46, 4, 6. Os versos seguintes nos enchem de esperança. Há um rio cujas correntes alevem a cidade de Deus, que é a cidade de Deus, né? A cidade do Altíssimo. Aqui é uma referência à amada Jerusalém dos judeus. Nesse contexto eles estavam sob ataque, mas Deus está no meio dela. Podemos dizer que há uma inversão, ordem e meio caos. O que é inversão? É a presença de Deus colocando as coisas no lugar onde ela deveria estar, remetendo-nos tanto ao Gênesis, mas também levantando a esperança no futuro. Uma nova criação. Perceba, Jerusalém era bem fortificada, mas o Salmo coloca sua segurança em Deus, nosso verdadeiro refúgio e fortaleza. Deus, ele reina absoluto, por isso é o nosso refúgio. Enquanto o homem semeou os caos, Deus reina absoluto e aonde ele reina a paz. O verso 5 nos mostra que ali o homem não reina, não será abalada. A presença de Deus santifica tudo. Os reinos se abalam, ou seja, nos mudamos, por isso há desordem. O caos, consequentemente, não há segurança. O governo humano, mas a morada do Altíssimo está no meio dela e não será abalada. Quando confiamos em Deus, ele se torna nosso Senhor. Não temos razão para nos abalar. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eita glória! Eita glória! O Senhor, pois, coloca em ordem os caos. Nenhum ser humano pode trazer essa ordem. Deus é o nosso refúgio justamente porque os governos do mundo não dão, não nos dão segurança nenhuma. Quem é o único e verdadeiro? Deus! Vim de contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco. Queima os carros no fogo. Até que é taivos de saber que eu sou Deus. Serei exaltado, gente, antio. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Racó é o nosso refúgio. Salmos 40, 8, 11. Por fim, os últimos versículos, do último verso. O salmista vai nos convidar a vir e contemplar as obras do Senhor. Fiquem assombrados ao olhar para a história. Trago à memória aquilo que Deus fez. Venham, pois, vocês viram que não há sentido fora de Deus. Aqui o contexto é pós-guerra, destroços, corpos espalhados, ruínas. Como diz o versículo, que devastações fez a terra. Ou seja, não são nossas tentativas, esforços que vão nos trazer a segurança, mas somente no Senhor. Aqui é taivos, ele diz. Acabo com as guerras para vocês. Vocês falharam. Aqui é taivos. Em hebraico significa prostar-se, deixar cair. Vocês tentaram de várias formas. Mas agora admitam as suas fraquezas e caos que vocês fizeram. O salmista diz, admitam que vocês precisam de Deus. Reconheçam as suas fraquezas espirituais. Vê esses catástrofos e caos. Feliz é o que reconhece as suas fraquezas espirituais. E sabei que eu sou Deus, pois administro nossas fraquezas, vem o conhecimento de Deus. Ou melhor, reconhecimento de Deus. Quem é o único e verdadeiro Deus? Precisamos reconhecer que só ele é Deus. A quem pertence o poder? Com resultado, reconhecemos também que o poder pertence a Deus. Ele domina sobre toda a terra. Nossas tentativas de nos defendermos só piora as coisas. Em resposta às nossas fraquezas pessoais, Deus nos diz para nos aquietarmos e reconhecermos que ele é Deus. Então, levamos o nome de Deus. Porque admitimos que somos fracos. Reconhecemos que ele é Deus e assim. Exaltamos o seu nome. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Talvez você aí esteja numa situação que você não sabe enfrentar. Não sabe como resolver. Glória a Deus e aleluia. Pois é nesse momento que Deus intervém. Porque é ele que sabe resolver as coisas. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus da restituição. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que controla a natureza. E Deus está no controle da nossa vida, da nossa história. Feliz domingo. Feliz semana para você. Que Deus possa te tirar de todas as adversidades. E ainda aquelas que vão vir, que Deus possa te dar livramento. De cantarei manás. Que Deus guarde você e a tua família debaixo do sangue do Cordeiro. Guarde a tua vida financeira, espiritual, conjugal, familiar, ministerial debaixo do sangue do Cordeiro. Feliz domingo para você. Feliz semana para você e toda a sua família. E um xalão a Adonai.